O Marquinho tá bonito, todo estilou, todo trabalhando no Herói, sarado, louro, mas tá solteiro, tá sofrido, aí fica indo des... Não tô sofrido, não. Tá sofrido, você que botou, tô ótimo. Eu tô te vesturando de canto. Mentira, tô sofrido, não. Faz tatuagem, ó. Cada esquina faz uma tatuagem com melhor anjo. Um covinhão, não é? As bicicletinhas. Mas sério, eu sei que tem um Tinder, Tina, né? Tina, 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 Tina. Você podia ajudar, Marquinho. Você acha que Tina pode ajudar? Nossa, super. A gente gosta muito de promover o encontro entre as pessoas, a paquera. E aí a gente resolveu fazer isso, que é mais ou menos um cardápio de pessoas nos nossos stories. Aí as pessoas mandam, a gente posta 300 perfis. Mas é real, vocês colocam pessoas reais ali. Já que eu não encontro muito, sério? Já rolou casamento. Oi, 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 com licença, sou Fabrício, tô aqui pra te atender. Hoje sou seu parceiro do dia aqui no restaurante, tá? Aqui o cardápio. Não quero cardápio, me surpreenda. Ah, gosto. O que você tem de bom aí? Tem um macho, cara de pau mesmo, molho madeira, tá? Tem uns mais desconstruidinhos. O prato do dia hoje é o Marcos Magela, tá? Ai, mas eu gosto de cara mais parrudo. O Magela não emagreceu tanto, né? Não, mas o rostinho dele que eu tive igual. É? É. Não tem um infante aí, não? Não, o infante tá em falta. É raridade no mercado. É raridade. Eu vou comer o Marcos Magela. Vai comer? Vou, dá-me certinha, tá? Eu vou no Marcos Magela mesmo. Vou falar o textinho com a boca sem nada. Ih, gostei desse aplicativo de pegação delas. Vou fazer um também, mas só com a voz dos meus fãs. Se liga, hein? Tem como me colocar lá, então mesmo? Claro. Ah, então, gente, adorei isso. Olha só. Eu acho que esse é ter mais seguidores que a gente, mano. Obrigado. Amém. Vai chover, gente. O trabalho de vocês, né? Cada vez vai crescendo mais, mas você percebe quando tá chegando num patamar interessante, quando começam a incomodar pessoas grandes também. Quando começam a incomodar outras coisas até internacionais. Porque Marquinhos tá uma história horrorosa que eu vou abrir aqui. Desculpa, mas eu senti confiança em vocês. Ele é confundido a cada esquina com Sacha Meneghel. O que ele tentou fazer? Absorver o nome. Eu tentei registrar, botar o Meneghel também, né? Parece que eles não deixaram. Não deixaram. Mas como é que você faz na rua? Fiz, tá andando, alguém fala assim. Sacha Meneghel? Mal. O que rolou mesmo com vocês? Rolou uma parada de série? Rolou. Rolou uma outra Tina aí. Que falou, cara, vocês não podem registrar o nome de vocês, não. A Tina Turner. Apenas. Apenas. Advogado entrou na história? É, não foi ela, né? Assim, foi os advogados dela no Brasil que falaram, vocês não podem registrar o nome A Vida de Tina. Eu acho que é doido, porque Tina solto não remete necessariamente a ela. Mas aí a gente recebeu o e-mail desses advogados e ficou de cara, assim, o que está acontecendo? Ficamos com medo, porque a gente jamais gostaria de cutucar a Tina Turner, né? É uma loucura, isso é uma loucura. Eu passei a mesma coisa, né? Eu sei como é que é. Vocês estão se sentindo. Hello, hey, let's do it! Tudo que tem Tina, agora a gente está proibido entrando com o processo, hein, gente? Aqui, ó. Cafetina, não existe mais. Tentina, rotina. O que eu vou fazer no dia a dia? Te vira. Arranja malandro. Sorry. I'm sorry about my English. Eu estou um tempo longe dos Estados Unidos. Não pode mais. Cortina. Como é que eu vou fechar minha janela? Te vira. Vou em blackout? Quem tem problema com filhos se chama Valentina. Vai ter um problema aí pra essa semana, tá? Creatina. O pessoal que malha dia sim, dia não. Gelatina pra criançada. Não dá. Goma de mascar. Esquadrina, gatina, latina, platina, celestina, arastina, egotina, imetina, biotina. Nada com Tina. Essa é minha vida. This is my life. What's love? Can't you do it? Can't you do it? I'm sorry about my English, que eu estou um tempo longe dos Estados Unidos. E com essa coisa da fama agora, do Instagram bombando, vocês estão sendo muito paqueradas? Gente, tem telegrama todos os dias aqui pra mim, gente mandando carta. Ah, sempre uma história pra gente. Não, mentira, gente. Lucas, e aí energizada, se é tão linda assim quanto um quartzo rosa, sabe? Não sei se você está mais, está até pra uma turmalina roxa, mas assim, eu sou super esotérico, adoro defumar o ambiente, falei de fumar 26 vezes, gosto de perfume de alfazinha e incenso de beijuim. Vambora trocar essa energia, porque eu sou poeta também. Oi, 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 eu sou sereio do mar. Gosto de beber açaí igual gasolina. Quem sabe é hoje que eu vou casar com a Tina. Fala aí, galera, tudo bem? Meu nome é Solange, eu sou super liberal, carioca de São João do Miriti. Minha proposta é levar você à loucura, né? Te levar pra um pagodinho do Péricles. Você curte o belo? Sou o ex-jujo Amaral, que vocês conhecem bem. Podem perguntar a ela o meu desempenho e tá tudo certo. Segue lá no Instagram também, se precisar. Um beijo. Um beijo.